O craque do Vasco ainda sobraria uma falta no travessão A reação São Paulina começa quando o juiz Wilson Biscoza Marca toque de mão de Henrique neste lance O jogador assegura que não houve pênalti Pegou no ombro, eu não estiquei a mão, pô Luiz Fabiano cobre e diminui Um jogo que já estava bom se torna eletrizante no segundo tempo O São Paulo chega ao empate na cobrança de um escanteio Jean, 2 a 2 O Vasco reage, Zé Carlos, 3 a 2 Mal dá tempo de comemorar Em bela jogada de Gustavo Nery, Luiz Fabiano deixa tudo igual mais uma vez Passou por todo mundo também Olha aí a chance do gol de empate Goooool Luiz Fabiano do São Paulo Com o futebol empolgante o São Paulo parte pra virada Luiz Fabiano de cabeça marca o terceiro gol dele no jogo É o 18º do artilheiro do Brasileirão Luiz Fabiano do São Paulo E vem mais Júlio Santos se arrisca no ataque e faz mais um 5 a 3 São Paulo Derrotado o Vasco vai agora tentar afastar o fantasma do rebaixamento nos jogos que vai fazer em casa Já o São Paulo consolida sua posição de líder Mas modestamente não quer aceitar a condição de favorito ao título Passamos muito pela frente ainda O São Paulo deu mais um passo importante Pro nosso primeiro objetivo que é terminarmos em primeiro Agora em relação a conquista ainda falta muita coisa Nós fizemos uma boa partida mas não o suficiente pra ganhar o São Paulo Enquanto não levantar a taça não adianta falar que tem futebol de campeão E aí vai ficar mais um time frustrado Que quase chegou E de quase tem um monte né Então a gente tá no caminho certo E chegou a hora das contas do Brasileirão Com a reta final do campeonato mais emocionante dos últimos anos O Globo Esporte não deixa você...